Das quatro linhas do gramado, diretamente para o jogo aberto. André Mourão, fotojornalista, atualmente fotógrafo de nomes como Gabigol, Pedro Guilherme e Everton Ribeiro, já passou também por jogos de Copa do Mundo e Real Madrid. No programa de hoje, ele conta um pouco mais pra gente de sua trajetória nesse mundo esportivo nos seus 15 anos de carreira. André, eu queria saber, porque muito se fala que o jornalista, na infância, é um jogador frustrado, porque sempre teve esse sonho de ser jogador de futebol. Eu queria saber de você, como foi esse início de carreira e se você também tinha esse sonho quando eu ia ver lá. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no jornal e não fazia fotografia, não tinha nada a ver. Quer dizer, tinha a ver, eu escaneava negativo dos fotógrafos e tudo mais. E não gostava, não é que não gostava, mas não era interesse em fotografia, nunca foi na minha vida. E começando a trabalhar, começando a ver como era, é que eu comecei o interesse, e aí que desandou pra fotografia. Então eu brinco que a fotografia que me achou, não fui eu que achei a fotografia. E você já tá há alguns anos nessa área, principalmente cobrindo alguns jogos do Flamengo, jogadores específicos, além de Real Madrid, Copa do Mundo. Eu queria saber se você já se sente realizado, e se você tem algum outro objetivo na carreira que você pretende tanto, que você almeja tanto alcançar. Então, eu nunca botei objetivos assim na fotografia. Eu tive, eu sempre tive alguns sonhos, sabe? Quando eu comecei lá atrás, com um jornal menor, eu queria trabalhar num jornal maior. E aí quando eu comecei a fazer esporte, eu pensei, pô, já pensou fazer uma Copa do Mundo? Mas nunca botei assim como um objetivo, sabe? Nunca foi assim, ah, eu vou trabalhar aqui, fazer isso pra conseguir isso. Não, eu sempre deixei natural, sempre foi natural, sempre tive o sonho de fazer as coisas. E assim, hoje em dia, eu continuo com isso, sabe? Não tem assim, ah, eu quero fazer, sei lá, final da Champions League. Pô, seria incrível, eu nunca fiz. É uma das coisas que eu nunca fiz no futebol, mas se acontecer, seria maravilhoso. Eu tento tratar como um sonho que, quem sabe, eu vou realizar. A gente, como jornalista, tá se acostumando, aos poucos, aqui na TV Uvo também, a cobrir evento externo. Eu queria saber de você, acompanhando esses eventos dentro do estádio, Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta quando você tem que estar lá dentro, trabalhando, tirando fotos de tantos jogadores assim? Maiores dificuldades? Cara, a maior dificuldade não é no momento, é antes, sabe? É credenciamento, é toda a logística, é chegar... É, por exemplo, Copa do... Hoje em dia mudou, mas Copa do Mundo. O jogo é nove horas da noite, a gente chega oito horas da manhã no estádio, porque tem uma fila para pegar o lugar, o melhor lugar no campo, da posição dos fotógrafos. Hoje mudou. É online, essa última Copa foi online. E esses são os problemas maiores, sabe, que eu acho. Essa logística, essa posição, tudo o pré-jogo, sabe? Que na hora é... Pô, eu fico tranquilo, que é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e que vai acontecer tranquilo. Mas esse antes é... São as maiores dificuldades. Pô, complicado. Mas também, eu não sei quantas fotos você tira em uma noite de jogo, por exemplo. Então eu queria saber de centenas, milhares de fotos. Primeiro, quantas são e como você faz para escolher a melhor foto do jogador. Qual é aquela foto que você vai entregar para ele? É, então... Cara, geralmente, nos últimos tempos eu tenho feito assim de... É um número absurdo, mas... Tipo, três mil fotos no jogo. Nossa... Um jogo normal. Duas mil, três mil fotos no jogo. E se aproveita disso, tipo, dez por cento, cinco por cento. Porque é muita foto, né? E... Ah, e o momento... E a foto ideal daquele jogo... É... Depende, né? Depende dos acontecimentos, o que aconteceu. Se o cara fez o gol, é comemorando, é fazendo gol. Se não, uma lamentação. O cara pensativo. Depende, assim. Depende da partida, depende do que ocorreu. Não tem, assim, uma regra, né? Você já comentou, por causa das dificuldades de credenciamento, de falta de jornalista. A gente, como repórter, tem sempre que lidar com a ética por correr atrás de assessor, atrás de entrevistado. Eu queria saber como é a ética entre os jornalistas esportivos em eventos como esse. Fotógrafo é... Deus me livre. É sempre um precisão. O ângulo melhor dele é o que ele vai querer. É, o que eu te falei. É... Copa do Mundo. Pô, jogo cinco horas da tarde, seis horas da manhã, tem uma fila já para pegar o lugar. Então, imagina se alguém pegou o teu lugar, está na tua frente, vira uma loucura, né? Então, assim... Mas eu, eu particularmente, não tento não entrar nessa loucura, assim. Eu fico mais tranquilo. Porque eu acredito que, ah, não é porque eu estou sentado duas cadeiras para cá, uma cadeira para cá, que a minha fotografia vai piorar ou melhorar, entendeu? Eu sei do que eu sou capaz, eu sei da minha fotografia, eu sei o que eu quero fazer e não vai ser uma posição ou uma coisa, assim, que vai me atrapalhar. Então, eu tento não entrar nessa pilha. Mas, assim, a maioria dos fotógrafos entra. De todos os equipamentos que você usa e com as inteligências artificiais chegando, todas as inovações que vem tendo. Eu queria saber como são essas mudanças. Como você se adapta a tanta inovação nos seus equipamentos. Como é que você faz isso? Então, você tem que estar sempre correndo na frente, né? Eu vi isso muito acontecer. Quando eu comecei a fotografar, ainda era filme. Então, assim, como eu te disse lá atrás, eu comecei escaneando negativo. Chegava um negativo, eu escaneava, passava no computador. O editor de fotografia vinha até mim, pedia para abrir as fotos, para escolher, para ele escolher qual que ia para cá, para qual que ia ser publicada. E para você ver, ele não mexia no computador. Era um fotógrafo, editor de fotografia, mas não mexia no computador. Porque era tudo analógico, digital e não foi evoluindo, né? E eu vi muito fotógrafo ficando pelo caminho por não querer evoluir. Não querer pegar o computador, não querer máquina digital. Sempre com o pé atrás com a nova tecnologia. Aquele velho papo, né? No meu tempo era diferente. Pô, não dá, sabe? As coisas estão andando e se você não andar junto, você vai ficar para trás. E as coisas são rápidas agora. Muito rápido. Porque eu acompanho, por exemplo, um jogo e sempre tem vários notebooks na beira do campo. Sim. Ou seja, é tirar foto e apostar na hora por conta dessa instantaneidade, né? É. É tão instantane que você vai parar de ver os notebooks. Porque as câmeras já mandam direto hoje em dia. Então... Mais um avanço da tecnologia que você falou. É, sim. Se você não tiver, não tem nada disso. Se você não tiver... Você vai ficar pelo caminho. Quando eu comecei a trabalhar no Jornal Dia, aconteceu muito isso. Eu cheguei com pouco tempo no jornal. Tinha fotógrafos que eram muito mais antigos. Tinha muito mais experiência. E nesses eventos grandes e tal, é tipo uma fila de quem é mais importante. Fotógrafos melhores que vão para os eventos. E rapidamente eu consegui ir também para esses eventos. Furem fila já. Furando a fila pela tecnologia que eu conseguia dominar. Entendeu? Ah, o André resolve lá o FTP, a transmissão, o computador. E o outro fotógrafo que era mais experiente na fotografia tinha dificuldade com aquilo. Então o chefe, pô, pensava, pô, eu tenho que receber a foto. Um vai tropeçar, pode tropeçar pelo caminho. Ele ali resolve. Então eu vou enviar ele. Então isso foi muito bom para a minha carreira, assim, que acelerou bastante. E de todas as suas fotos, você fala que tira quase 3 mil por jogo. E dessas você aproveita quase só 10%. Sim. Tem alguma foto que você guarda com carinho, que é o seu xodói, a foto favorita do André Mourão? É um clichê dos xodói. Ah, minha melhor foto é sempre a próxima. Mas é bem isso. A gente está sempre correndo atrás de fazer uma melhor no próximo jogo, nas próximas oportunidades. Tem algumas fotos que eu gosto e que eu acho importante, assim, da carreira, sabe? Tipo as finais de Libertadores, o gol da final. Pô, é uma foto que vai ficar para sempre. Mourão vai ser vista para sempre. É importante, foi importante. Então, acaba sendo importante para mim. Mas não é a minha foto queridinha, entendeu? Não tem muito essa foto queridinha, não. E como é que você lida com esse eternizar o momento? Porque a foto é eternizar o momento. E você acabou de falar que eternizou o momento do Gabigol, por exemplo. Então, como é você saber que a sua foto está em vários celulares por aí, vários computadores, a foto que você tirou? É, isso aí é incrível, né? A gente, como fotógrafo, não necessariamente foto jornalista, a gente quer que o fotógrafo é vaidoso, né? Então, a gente quer que mais pessoas vejam o nosso trabalho. E, pô, hoje em dia, com a tecnologia, isso perdeu a noção do tamanho, né? Porque, antigamente, no jornal, a gente publicava uma foto, sei lá, a tiragem de um jornal era de, num dia bom, 100 mil jornais. Sei lá, na época que eu trabalhava, né? Antes era até maior, sei lá. Mas, tipo, vamos supor, no auge do jornal, 500 mil jornais num dia são vendidos. E tua foto ali estão 500 mil pessoas vão ver, ou não, né? Porque o jornal é cheio de, às vezes, a pessoa nem liga praquilo. E, hoje em dia, pô, uma foto que eu publico, sei lá, no meu Instagram, tem foto de 100 mil curtidas. Aí, imagina no Instagram de um atleta. Pô, Gabigol, tem, sei lá, 5 milhões de seguidores. Tem foto com um milhão de interações, de curtidas. É a foto que você tirou. Isso, tá lá. Então, mais de um milhão de pessoas não só viram, como interagiram com aquilo, sabe? Então, isso é incrível. Eu, pô, fico muito feliz com isso, né? Porque a gente conseguiu chegar a mostrar o nosso trabalho pra, pô, milhões de pessoas, literalmente. Antigamente era mais difícil, assim. A gente tava comentando sobre Real Madrid, sobre Flamengo, sobre Copa do Mundo. Eu queria saber de você. Como vai ser o seu 2023? Quais são os projetos que você ainda almeja alcançar esse ano? O que você tá pretendendo pra esse ano? Ah, como eu disse antes, eu deixo a vida acontecer, me levar. Eu não crio projetos. Poucos, né? Assim, mas nada de muito... De didáticos ir ali, ó, vou fazer isso pra chegar aqui. Não, eu deixo acontecer, vou fazer o meu melhor sempre. E espero que, como eu faço hoje os atletas do Flamengo, espero que o Flamengo chegue longe, que eu acompanhe e consiga eternizar esses momentos. E lá no fundo, por ser um profissional que acompanha esses jogadores, também tem uma torcidinha pra, quão mais longe eles forem, mais você vai tá trabalhando com eles, né? Claro, claro, claro. Melhor pra mim. Quanto mais longe eles forem, quanto mais títulos conquistados, mais importância vai ganhar a fotografia, né? Mais fotos com interação no perfil do Gabigol, mais fotos com interação no perfil do Pedro. É, isso é sensacional, mas o que eu busco como fotógrafo não é só o momento, sabe? É muito legal esse momento, pô, no dia seguinte, no dia, de você, todo mundo tá comentando, todo mundo tá vendo, todo mundo tá gostando ali da fotografia, mas a fotografia é pra eternizar, né? É pra criar memória. Então, assim, eu acho legal quando acontece isso, eventos especiais, momentos especiais que vão ficar pra história, que não só hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos vai ser lembrado, vai ser visto, e isso que é o mais importante. Você pode falar, eu tirei essa foto. Sim, sim. É, eu não sou tão vaidoso como a maioria dos fotógrafos, mas assim, isso é legal, deixa de ser legal. André, muito obrigado pela sua participação, eu queria deixar um espacinho pra você comentar com quem tá assistindo agora a nossa entrevista, um pouco nessas redes sociais, pra que, além de hoje, eles possam também te acompanhar daqui pra frente. Minha rede social é o Instagram, porque eu sou fotógrafo, então é a rede social que o fotógrafo usa, né? E é André LL Mourão, só me siga lá pra ganhar um monte de seguidor, um monte de pessoas vendo o meu trabalho. André, muito obrigado pela sua participação. E se você gostou dessa entrevista, não deixe de acompanhar a TV Uva Web no Instagram e também no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho